Estância Turística de Paranapanema O Caminho das Flores é um roteiro para conhecer o que existe de melhor em canteiros, estufas e plantações E se encantar com esse cenário natural Ao todo são sete pontos de visitação de Campos de Flores Praça da Matriz de Paranapanema Ilha do Sol Uma praia de água doce e límpida às margens da Represa Jurumirim Ideal para caminhadas e o contato com a natureza A Vila dos Pescadores do Rio Paranapanema e o Comércio da Pesca Um moderno portal que abriga o Centro Cultural e o Artesanato também são destaques na cidade Museu das Posses Na antiga Fazenda das Posses, um resgate da cultura holandesa e da história da construção de Campos de Olambra O Monumento à Imigração Holandesa é uma homenagem aos 50 anos da colonização holandesa em Paranapanema O Monumento à Imigração Holandesa 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 O Monumento à Imigração Holandesa